Criaturas das trevas que consomem a energia vital, gerando tristeza e depressão. Eu poderia estar falando dos dementadores, os responsáveis por drenar a alegria dos prisioneiros em Azkaban, no universo de Harry Potter. Mas estou me referindo a uma criatura semelhante, que faz parte do folclore brasileiro. Olá, eu sou Ivan Lima e hoje irei falar do Bradador. O dementador brasileiro. E se for verdade? Os dementadores são considerados as criaturas mais imundas que habitam o mundo. Eles se alimentam de felicidade humana e causam tristeza, depressão e desespero em pessoas que ficam próximas a eles. Os dementadores também podem consumir a alma da vítima, deixando-a vazia, em estado vegetativo. Eles são conhecidos também como os demônios sugadores de alma. Desde a cultura indiana até a chinesa, essa criatura aterroriza as pessoas com sua forma pavorosa, com sua crueldade e espírito de vingança. Há variações, claro, a depender de onde a história é contada, mas hoje nós vamos saber mais de como esse abominável ficou famoso aqui, nas terras tupiniquins. No folclore popular brasileiro, existe uma figura semelhante aos dementadores, que, segundo a lenda, vive nos sertões dos estados de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e São Paulo. Sendo chamada de bradador ou gritador, trata-se de uma assombrosa criatura que vaga sem rumo, assustando pessoas por onde passa. Sua passagem ocorre pelos arredores dos sertões, onde ele caminha incessantemente, emitindo brados altos, que são ouvidos como um som terrível estarrecedor. E é daí que vem o seu nome. De acordo com o mito, o bradador é um fantasma, cadáver ou múmia, que aparece durante as noites, ao redor das casas afastadas e trilhas. Ele não tem uma forma conhecida, já que poucas pessoas relataram o terem visto. A maior parte dos relatos inclui geralmente apenas situações onde ele foi ouvido. O que se sabe é que os sons emitidos, geralmente, são berros altos. Mas não altos como você pode estar imaginando. Mas algo tão absurdamente alto, que faz as vítimas perderem a energia vital, o raciocínio e até mesmo os sentidos. É comum que esse ser apareça por volta da meia-noite. E seu dia preferido é a sexta-feira. De acordo com o que contam, é quando o bradador pode ser visto atravessando campos, quase sempre correndo e gritando o seu horripilante som. O barulho foi descrito como um ruído que vem de alguém que está em profundo desespero. Além de ser alto, muito alto. Assim que ele começa a bradar, nenhum ser com vida consegue dormir. Além dos ruídos, dizem que o bradador provoca barulhos, como os de um animal correndo ou ainda de galhos se quebrando. O fato bastante comentado sobre o bradador é que esses seres acabam sendo vistos como guardiões de tesouros enterrados. Isto porque houve um tempo em que eles foram fazendeiros ricos. Era uma época de guerra, o que fazia com que as pessoas precisassem se preocupar muito com a segurança de seus pertences. Muitas vezes, escolhendo enterrar suas riquezas. Assim, os proprietários criaram um código, onde eles gritavam uns para os outros, alertando de atividades suspeitas no local. Esses gritos eram uma forma de comunicação entre esses moradores, para proteger os tesouros de todo e qualquer invasor. Porém, acredita-se que uma série de crimes começou a ocorrer, incentivada pelos próprios fazendeiros, incluindo roubos e assassinatos. Inclusive, muita gente diz que todo o comportamento do monstro bradador se deve a uma penitência, que ele deve cumprir para se libertar. Isso porque, como reza a lenda, o bradador foi um homem amaldiçoado. Por conta disso, quando ele morreu, até mesmo a terra rejeitou seu corpo. De acordo com os relatos de moradores da região onde o mito existe, quem estiver pelas redondezas em que o bradador vagar e, porventura, ouvir o seu grito, deve responder com outro grito. O bradador, ao ouvir o som de volta, irá gritar novamente, e ainda mais alto do que a vítima. Nesse momento, o ouvinte terá que gritar outra vez, e mais alto do que antes, com toda a força que conseguir. Para a pessoa que realizar tal proeza da forma correta, o bradador irá aparecer em sua forma humana, de fazendeiro, e levará o suposto invasor ao seu tesouro. A vítima, que por acaso não conseguir superar o grito do bradador, verá uma assombração desfigurada, que emitirá vários sons na orelha do ouvinte, até estourar os tímpanos, fazendo-os sangrarem piedosamente. E isso até a pessoa perder os sentidos. Ainda assim, o monstro não para de gritar, até ter certeza de que sua vítima está completamente surda. O desespero e o medo geram grande poder para o monstro, o deixando mais forte. Na sequência, para aqueles que não conseguirem vencer o bradador, literalmente no grito, a criatura irá roubar também a visão. Além de sugar toda a razão de viver, corrompendo até mesmo a sua alma. Quando isso acontecer, finalmente a vítima receberá o abraço da morte. Assim, a alma do infortunado será consumida por inteiro. A partir dali, aquela pessoa se tornará mais um bradador. Basicamente, retrucar o brado com um forte grito pode salvar a vida de quem for atormentado pelo bradador. Mas isso não impede que ele volte. Para livrar uma região para sempre da criatura, existe o famoso feitiço do patrono. É uma magia defensiva que conjura um patrono, um ser mágico, constituído de energia positiva que toma o formato de um animal prateado. Esses típicos bruxos vão enfrentar a criatura e espantá-la para o além. Há ainda uma outra alternativa para expulsar o bradador. Mas ela não é tão simples. Conta-se que para que ele desapareça de uma vez por todas, é preciso encontrar uma mulher, chamada Maria, por sete vezes. Mas não pense que é qualquer mulher chamada Maria. A identidade dessa possível heroína é um enigma. E é por isso que esse feitiço libertador não tem nada de simples. Até hoje, ninguém desvendou esse mistério. E nem chegou perto de realizar esse ritual para conseguir dar a devida paz para a região onde ronda o icônico ser. Até porque, dificilmente alguém gostaria de se aventurar pela mata escura para tentar realizar o feito. Pode ser por causa do bradador e de sua agressiva ação, que muitos viajantes solitários desapareceram pelo país, durante seus percursos pelo sertão do Brasil. São muitas histórias, inclusive dentro do próprio folclore, que remetem ao bradador. Todas reforçam a agressiva atuação de um ser assustador, que permanece presente no imaginário popular. E certamente, nos sertões do nosso país. Mas e você? O que achou do bradador? Já tinha ouvido falar? Deixe nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.